Música Imagina uma cidade que é uma mistura de Paris Música Istambul Dubai Música Hoje nós vamos conhecer Baku Música Até 1806 A cidade de Baku era só lá dentro Depois das muralhas Eram 1500 metros de muralhas Infelizmente parte delas foram tiradas Para construir parte dessa nova Baku Ficaram apenas 500 metros Havia apenas duas entradas Uma próxima ao mar E outra aqui do lado Que se chama a porta dupla Essas portas que foram abertas São posteriores Essa fortaleza foi construída por volta do ano De 1138 a 1139 no século XII E em 1806 com a chegada do Império Russo A cidade começou a se desenvolver E a gente vai durante esse programa Conhecer essa nova Baku Se perder por esses becos aqui também é Um outro passeio Muito legal por aqui Sair meio sem destino aqui Pelas Pequenas ruas Do bairro histórico Eu gosto bastante Quando eu estou numa viagem assim Ficar explorando esses lugares Meio sem destino assim Então eu separo sempre um tempo Para andar Você vê as ruas vazias Vazias E eu vou aproveitando e conhecendo Cada cantinho por aqui Eu estou de frente a um dos principais locais De visita aqui do centro histórico Que é a torre da donzela Agora por que torre da donzela? De acordo com uma lenda Havia uma donzela muito deprimida Que se jogou lá de cima Em direção ao mar Isso significa então Que o mar Cáspio Passava por aqui Há muito tempo Uma outra teoria É porque a cidade nunca foi atacada Então seria a torre da donzela Eu encontrei algo Que eu só tinha visto na Turquia E graças ao bom Deus Encontrei agora no Azerbaijão Em frente a torre da donzela A torre das batatas fritas Olha só como é que ele faz Esse espetinho de batata frita Hirtahirt Acho que acertei agora o nome Dessa iguaria maravilhosa Que a gente encontra aqui no Azerbaijão Olha Eu não sei se tem coisa melhor Que batata frita Praticamente do lado oposto Da torre da donzela E bem próximo aqui A porta dupla Eu chego na torre quadrangular Que era o local Onde funcionava a armaria Aqui da cidade Aqui dentro ficavam Todas as armas Para proteção de Baku A mesquita de Baylar foi inaugurada em 1895 Perdeu a sua função Como mesquita Principalmente na época do comunismo Mas em 2015 Ela foi restaurada E se tornou um museu Ali dentro hoje Várias impressões do Alcorão Que é o livro sagrado Para o muçulmano Como mesquita planificado Global E numa viagem como essa, não se esqueça de fazer o seu seguro de viagens. Esse é um item importantíssimo que você não pode deixar de fora. Então, dá uma olhada no link aqui na descrição do vídeo e se você for viajar, ali você encontra seguros com muitos descontos. E aí você está andando pela cidade e de repente do nada se depara com uma praça dessa aqui. Não parece a fonte lá da Praça da Concorde em Paris e em frente a gente tem os muros da cidade antiga. Aí lembra Dubrov, de Jerusalém, é uma mescla de uma beleza tão incrível, gente. E o que mais está me impressionando é a limpeza. Olha a limpeza dessa fonte, olha a limpeza das ruas. É impressionante essa cidade, realmente nos encanta. A cada lugar que você anda, você mais se impressiona. Bem próximo à saída da porta dupla da cidade antiga, caminhando por cerca de dois minutos, a gente chega num centro de pedestres também, onde nós temos muitos shoppings, muitas lojas e restaurantes. Um lugar muito frequentado aqui, não importa a hora do dia, não importa se está frio, se está calor, a galera vem para a rua. E meu único arrependimento de estar aqui em Baku nessa época do ano é porque as fontes estão desligadas por causa do inverno. Então imagina só essa cidade com essas fontes ligadas e aí ficar ainda mais bonita. Como eu estou me comunicando por aqui? Então, primeiro vamos ao idioma do país. Eles falam aqui o azare ou em português, azerbaijano. Agora, todo mundo fala inglês por aqui? Não, infelizmente nem todo mundo fala inglês. Você consegue falar nos hotéis e nos restaurantes. A boa parte das pessoas aí te entende, te compreende, consegue te ajudar. Na rua é um pouco mais difícil, mas as pessoas são muito gentis e solícitas. Então você acaba se virando bem. Agora, hoje em dia, a gente não precisa mais falar um idioma fluente para você viajar. Por quê? Você simplesmente pode comprar um chip de viagens e instalar no seu celular e aí você pode procurar o Google Translate. E aí você pode escrever no idioma local e a pessoa te responde. Você escreve em português, já sai no idioma local e ela entende. É muito importante, gente, você ter esse chip que você pode encontrar, inclusive, na loja virtual do Louco por Viagens. Agora, caso o chip para o destino que você vá não esteja disponível, você pode comprar ele no aeroporto local quando você chegar nesse país. O chip serve também para você se orientar nos lugares. Você pode colocar o Google Maps e sair para cima e para baixo sem se perder em lugar algum. Além de que você fica conectado em todos os momentos, o que é muito importante. Então, hashtag fica a dica. Em 2015, a cidade de Baku entrou para o cenário do automobilismo e as corridas de Fórmula 1 hoje acontecem por aqui. Você já vê parte da estrutura aqui sendo montada. E olha só, mais um pouco de uma arquitetura bem francesa. E o que é interessante é que a cidade de Baku esteve sob o domínio soviético por muito tempo. Então, se você vai nessas cidades que estiveram sob esse domínio, você percebe que as construções são todas quadradas. Aqui foge um pouco desse estilo, porque todas essas construções foram feitas antes do domínio soviético. Foram feitas em 1920. E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o terceiro país que eu conheço que foi dominado pela União Soviética e é engraçado que todos os metrôs são muito parecidos com os lá de Moscou. Lógico que não na beleza, mas se na estrutura, as estações são muito profundas. Você leva cerca de dois minutos para sair da estação e chegar até o topo e sempre só tem uma saída, não tem várias saídas como a gente vê no Brasil. Saiu do metrô, pega a escada rolante, aí você vai ver lá em cima para onde você vai e depois de visitar o centro histórico, eu decidi pegar o metrô ali mesmo e descer na estação Sahil, porque daqui eu vou conhecer uma outra parte da cidade muito mais moderna e eu tenho a máxima certeza que você vai gostar bastante. Só que essas imagens que você está vendo agora, a gente vai ver no próximo programa. Então para você não perder esse programa, é hora de você se inscrever agora no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aproveita agora também e siga as minhas redes sociais. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí